Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cláudio Sutter do Crochê e hoje eu vim trazer aqui pessoal essa maravilhosa encomenda, esse maravilhoso trabalho e também vim trazer essas comprinhas que eu ainda nem tirei da sacola por causa da correria que eu tô aqui essa semana então vamos lá que eu vou mostrar tudo pra vocês Bom pessoal, vamos lá, eu vou começar mostrando aqui essa peça mas antes eu quero agradecer a todas as minhas membras obrigado por fazerem parte aqui do canal Cláudio Sutter do Crochê da família Cláudio Sutter do Crochê Gratidão, Janas Crochê e Variedades Benhas em Crochê, Nil Crochê e Vida Luciana Elis Crochê Fê, Ateliê da Fê, Artes em Crochê Ione, Crochê na Roça gente, um coração pra vocês, muito obrigada e você que quer fazer parte do canal da Cláudio Sutter do Crochê da família Cláudio Sutter do Crochê mais pra frente aí eu vou estar fazendo um grupo no WhatsApp eu ainda não fiz porque as meninas, as minhas membras queridas que fazem parte aqui do canal já tem um monte de grupo, eu acho que elas fazem parte de vários grupos então eu ainda tenho que ver com elas se vão querer estar participando do meu grupo mas, mais pra frente a gente vai ter sim um grupo de WhatsApp tá? mas por enquanto a gente faz parte a gente conversa aqui pelos vídeos pela comunidade, se for necessário e também, pessoal em vídeos exclusivos para membros tá bom? e claro, citando o nome de vocês aqui e pra vocês que querem ajudar o canal não pode ser membro mas querem ajudar com um like já ajuda muito, gente um like assistindo aí um anúncio que é o que ajuda a gerar a nossa receita aqui no YouTube porque a gente tem uma correria diária pra gravar mas não é obrigação não é obrigação, não as pessoas acham assim talvez pense aí do outro lado ah, mas você não é obrigada a gravar não, não sou obrigada eu amo gravar eu amo fazer isso aqui porque se eu não gostasse, gente eu não tava fazendo eu tenho certeza que muitas meninas aí se não gostassem não estariam fazendo porque não é fácil e muitas das vezes não tem o reconhecimento né? não tem aí o apoio que a gente tanto precisa né, pessoal? então vamos parar de enrolação parar de falar com a Alciele vamos ao que interessa, né? então primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês essa encomenda maravilhosa e depois as comprinhas eu fiz essa encomenda aqui com esse fio lindo aqui, ó B&B tá bom, gente? barbante B&B número 6 a cor número lote 29 cor 12 na cor preta se vocês notarem, hein? ele não é totalmente limpo como eu pensei eu não sei se eu mostrei pra vocês eu acho que essa compra mas ele tem bastante coisinhas no meio, olha olhando aqui na câmera vocês estão vendo melhor mas aqui pessoalmente pra mim não dá pra ver muito mas a câmera tá mostrando bastante né, gente? olha só eu fiz aqui uma bolsa, gente minha cliente pediu preta eu usei a agulha 3,5 e a tesourinha minha tesourinha simples que eu uso aqui escolar né? e eu amo essa tesoura muito boa até pra tecido eu gosto dela é... gente minha produção tá aparecendo é um pedaço dela tá? essa bolsa aqui é a bolsa com o nome de Bolsa Jana tá? que eu dei o nome aí eu com todo carinho coloquei o nome dessa bolsa de Bolsa Jana que é uma membra aqui do canal querida Jana Artes em Crochê é... e eu tive uma encomenda gente dela é isso mesmo tive mais uma encomenda a primeira foi uma encomenda de uma cliente que pediu pra eu ficar fazendo uma bolsa pasta pra ela que houvesse documentos deitados e tal eu fiz planejei aquela bolsa tem um passo a passo aqui no canal né? na rosa pink e gente foi um sucesso de elogios tá? elogios tive bastante e entre elogios o outro tive essa encomenda aqui da pretinha tá gente? então é isso às vezes a gente tem um monte de elogios e nenhuma encomenda mas graças a Deus essa aqui eu tive elogios e ainda tive encomenda e eu tô muito feliz e aí minha cliente pediu na cor preta eu fiz aqui eu me decepcionei um pouquinho com esse preto tá? eu queria que ele fosse mais limpinho só que assim eu não tava com dinheiro pra tá comprando muito material e eu não peguei entrada dessa cliente eu comprei o B&B quando chegou comecei a fazer eu vi que tem um pouquinho de gruminzinho mas depois da bolsa pronta gente ela não ficou tão cheia não esses pelinhos é que ela tá pegando aqui mesmo do ateliê que eu tô deixando ela aqui até gravar e já vou embalar ela vou limpar ela direitinho e vou vou guardar pra não pegar mais pelo nenhum porque preto vocês já viram né gente pega muito pelo aí o fecho virou o fecho oficial da bolsa jana tá essa cabecinha aqui porque eu perguntei minha cliente ela disse não eu quero igual aquela outra eu quero até o zíper igual então eu corri pra comprar porque eu só tinha aquele comprei mais dois pra deixar aqui caso tenha mais algum encomenda da bolsa jana tá bom gente então vamos lá esse zíper aqui eu peguei 4 reais apenas carrinho só o carrinho é esse valor tá gente é 4 reais e o zíper aqui é 3 reais o metro se eu não me engano 3,1,50 o metro que eu tinha comprado 3 metros aí é só fazer igual no passo a passo né gente aí aqui olha só eu forrei tá eu forrei e passei costurei aqui com essa cor aqui fio de seda marrom meio dourado tá vendo e o forro foi de malha mesmo que é o tecido que eu tinha aqui tá gente vou desse jeito a bolsa tá uma pena que esse preto ele é peludinho assim é bem essa bolsa 368 gramas que ficou pesando essa daqui é com não vou pesar agora porque já tá com todos hiper todos os detalhes então vai pesar mais tá cobrei 90 reais que é o preço que eu cobro na bolsa Jana e agora eu vou mostrar pra vocês aqui olha as minhas compras veio nessa sacolinha mesmo eu comprei aqui na minha cidade mesmo essa comprinha aqui pra encomenda então aqui ó pra encomenda essa linha Ana em torquesa não consegui do mesmo lote esse aqui é um lote esse daqui é outro lote tá vendo mas o outro é o mesmo lote de alguma aqui tem dois do mesmo lote é o mesmo lote desse aqui tá vendo então são três Ana e torquesa é amigurumi que eu preciso pra estar fazendo uma encomenda umas florzinhas né da jogo de cozinha e eu achei o mais parecido eu achei lindo esse rosa eu achei muito parecido com a foto que a cliente me mandou gente então esse rosa maravilhoso que parece um rosa chá rosa velho né bem parecido não sei a cor que ele é deixa eu ver aqui roseira é a roseira e esse daqui é o é chiclete o chiclete eu já usei uma vez pra fazer o vestido da minha filha o chiclete com uma cor toda colorida então gente foi esse essa minha comprinha que sobrou aqui da minha sacola é um papel aqui que eu peguei numa loja aqui da minha cidade achando que tinha outras coisas e só tinha coisa de som né e eu nem vou comprar ai ai então gente foi essa minha compra eu não lembro ah é gente isso mesmo tem uma que eu já usei que é a lisa branca tá já abri porque eu precisei pra estar colando umas coisas então fio de seda tá bom eu usei já pra fazer algumas colas e tô também usando pra fazer alguns arremates aí olhando a Lu e a Jana fazendo arremates com fio de seda é eu vi que elas usam um branco eu já tinha feito alguns arremates com fio fazendo nozinho tá eu não fazia igual a Lu a Lu já já termina faz duas correntinhas corta o fio já cola eu não eu fazia assim um nozinho normal de arremate e depois eu passava um pouquinho dependendo da cor da peça se fosse uma cor que eu tinha aqui em casa de seda eu usava mas eu pensei gente o branco os brancos podem usar em todas as peças né então eu comprei um branco pra eu estar fazendo arremates e colagens obrigada Jana e Lu pelas dicas porque eu vi que a Jana também vai fazer fazendo agora igual a Lu e eu também achei uma ótima dica eu até perguntei num vídeo da Lu como que ela fazia pra estar arrematando como de seda eu amei obrigada pela dica é o que eu digo pra vocês o outro lado da telinha nem que seja aí um pouquinho de visualização tem alguém se inspirando em você então não desista pessoal pode ter ideias de visualização uma dessas ideias vai ter visto e vai ter se inspirado é isso porque o apoio que a gente tem é realmente pessoas que gostam do nosso trabalho então é isso pessoal muito obrigada pela presença de todos vocês até o final desse vídeo foi isso a bolsa Jana mais uma bolsa se vocês querem estar fazendo a bolsa corre lá no passo a passo que está aqui no canal beijos fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau 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 tchau